Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, campeão brasileiro pelo São Paulo e campeão português pelo Benfica, veloz e driblador, Éder Luiz foi um jogador importante por onde passou. Mas por onde anda Éder Luiz? Ainda joga? Já se aposentou? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Éder Luiz de Oliveira, mais conhecido como Éder Luiz, nasceu em Uberaba em abril de 1985. Formado nas categorias de base do Comercial de São Paulo, o atacante chegou ao Galo em 2004 para defender a categoria Júnior, pela qual conquistou importantes títulos, como o torneio Obendorf de Nepal da Alemanha e a Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior. Nas categorias de base do Galo, Éder Luiz disputou 83 jogos e marcou 25 gols. No Galo, ele estreou no profissional em agosto de 2005. E no clube, ele recebeu, olha só isso, a alcunha de Neto do Vento, por conta da velocidade semelhante à de outro ex-jogador do Galo, o Euler, o filho do vento. Na Série B de 2006, pelo Galo, juntamente com Danilinho, Diego Lima e Marcinho, foi um dos principais jogadores da equipe. E com excelentes atuações, ele ajudou o Galo a conquistar a vaga na elite do futebol brasileiro e também o título da Série B. Em 2008, ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro ao São Paulo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 2008. Após o retorno ao Galo, ele foi negociado com o Benfica, onde participou do time campeão português de 2010. Depois de cinco meses no Benfica, em junho de 2010, o Éder Luiz foi emprestado ao Vasco da Gama e, com gols e atuações decisivas, foi um dos principais jogadores da equipe na recuperação do time, depois da Copa do Mundo de 2010 no Campeonato Brasileiro, tirando o time da zona de rebaixamento e terminando a competição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2011. Caiu de vez nas graças da torcida cruzmaltina, o jogador chegou a disputar o prêmio, inclusive, de craque do Brasileirão. E em 2011, novamente, ele se torna um dos principais destaques do Vasco, sendo decisivo na conquista da Copa do Brasil, marcando o gol do título contra o Coritiba. No entanto, no final do Brasileiro de 2011, o Éder Luiz sofreu uma grave lesão e ficou três meses longe dos gramados. Só voltou em março de 2012 e fez o segundo gol do Vasco contra o Olaria. Em abril de 2012, o Éder Luiz completou 100 jogos pelo Vasco, uma marca impressionante. Em agosto de 2013, o Vasco emprestou ele a um time dos Emirados Árabes. Ele ficou no clube por dois anos até voltar para o Vasco em 2015. Depois disso, ele defendeu ainda o Red Bull Brasil, o Ceará, o São Bento, o Guarani, antes de ir para o Uberlândia. No Uberlândia, Éder Luiz disputa a Série D do Brasileiro e recentemente deu uma entrevista, cavando uma vaguinha no Vasco. O atacante tem 36 anos e ainda exibe grande qualidade técnica, embora a parte física assuste um pouco, já que ele perdeu a velocidade pelas diversas levões que teve durante a carreira. Mas e você, torcedor? Acha que o Éder Luiz merecia uma chance em um clube maior? Gostaria do atacante no seu time? Deixe aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!